Eu estava dia 5 e sempre com o costume meu, eu tenho que sempre ir trabalhar ouvindo música. Volto ouvindo música. Se todo o que eu quero, eu quero ouvir música. E no meio do louvor assim, Deus falou muito comigo nesse louvor. E eu fiquei assim, nossa senhora, por que nesse louvor? Porque eu comecei a chorar assim, meu esposo do lado, para ele não perceber. E eu pensei, por que o Senhor está falando tão profundo na minha vida? Aí o Senhor me fez lembrar de um sonho que eu tenho e ainda não foi concretizado. Mas que Ele falou para me esperar e ser confiante. Porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir isso na nossa vida, né? Porque Ele vai me ter paciência, né? Então eu quero louvar a senhora. A vida me pegou mais um. É uma festa, por essa eu não vou te esperar. Tudo que sonhei diz, moro no mundo. Há anos que eu vivo em perna e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com Deus Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Proclamar até que o céu Se abra sobre mim O meu poder vem me curar Com tuas mãos e atrizar Esse coração que chora E sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, nasce a mim Sou completamente Deus e eu Não posso que a vida me causou Aos que eu vi no meio das pernas E ninguém nunca matou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu se abraçou de mim Porque eu vou repetir o pé Com tuas mãos se atrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Recora-me, se a ti é mim Sou completamente teu futuro Não importa o que a vida te faz Eu te adorarei com toda a força em mim Nova meu coração, velho Deus Jesus te abençoe Eu vou repetir o pé É que curarei esse coração Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Recora-me, se a ti é mim Sou completamente teu futuro Não importa o que a vida me faltou 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 Não importa o que a vida me faltou